Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Eolete, bom dia Cacá, bom dia você que nos acompanha através do canal do Youtube, nós vamos dar início ao texto da Sagrada Família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comecemos com a oração do dia. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei aos que gememos na antiga escravidão, sob o julgo do pecado, a graça de ser libertado pelo novo Natal do vosso Filho, que tão ansiosamente esperamos por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe, em sonho, e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que alegria de saber que a história de Jesus começa com esse sim de José, e o sim de Maria. Por isso que nós veneramos essa família, essa família que é sagrada por natureza. Porque disseram sim ao projeto de Deus na vida deles. Maria concebeu pela ação do Espírito Santo, o filho que nasceu de Maria é filho de Deus. E José entendeu tudo isso. José compreendeu, mesmo achando estranho, mas ele confiou na bondade de Deus, na providência de Deus na vida deles, e criou Jesus como sendo seu filho. E essa sagrada família que nós pedimos para que ela interceda pelas nossas famílias, né Iolete? Pela sua família aí. Que coisa boa. Começar o dia entregando a sua família a uma família santa, a sagrada família de Nazaré. Então é com essa intenção que nós vamos colocar esse texto pela sua família, pelas nossas famílias, mas também pelas famílias do mundo inteiro. Para que Deus se compadeça de nós, tenha misericórdia de nós. Que nos perdoe, nos livre desse vírus, que o Senhor possa devolver-nos a vida, que a gente possa também viver como irmãos, que a gente possa abraçar, que a gente possa beijar o nosso irmão, que nós possamos ter uma vida normal. Então que Jesus tenha misericórdia de nós. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pons Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejais, Maria, por Jesus que nasceu em vós. Sagrada Família de Nazaré, a vós nos consagramos, guiai, sustentai e protegei as nossas famílias, na paz e no amor, e aumentai a nossa fé. Louvemos a Maria, filha bem amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus, Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima de Deus, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro mistério, contemplamos a Sagrada Família, a obra de Deus. Sagrada Família, rogai por nós, e dai-nos vossos santos exemplos. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é, 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 Jesus, Maria e José, família que reza unida, permanece unida. No segundo mistério, contemplamos a Sagrada Família em Belém. Sagrada Família, rogai por nós, por todos os casais e convertei-nos. Jesus Maria e José, nossa família você é. 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 Família que reza unida, permanece unida. No terceiro mistério, contemplamos a Sagrada Família no Templo. Sagrada Família, rogai por nós e nossos filhos. Jesus Maria e José, nossa família você é. Jesus Maria e José, nossa família você é. Jesus Maria e José, nossa família você é. Jesus Maria e José Nossa família vossa é 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 Jesus Maria e José Jesus Maria e José Família que reza unida Permanece unida No quarto mistério Contemplamos a Sagrada Família Que foge e regressa do Egito Sagrada Família Rogai por nós Em nossa esperança de sermos santos Jesus Maria José Nossa Família você é 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 Nossa Família você é Jesus Maria José Nossa Família você é Jesus Maria José Nossa Família você é Nossa Família você é Família que reza unida Permanece unida No Quinto Mistério Contemplamos a Sagrada Família em Nazaré, Sagrada Família, rogai por nós, por nossa obediência a Deus, Jesus Maria José, nossa família vossa é, 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 família que reza unida, permanece unida, salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve, a vós bradamos degradados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e a pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós movei e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente ó piedosa, ó doce e sempre virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém. Sagrada Família, Jesus Maria e José, exemplos de amor e santidade, acolhei as súplicas que vos fazemos, para que imitando-vos a vossa imagem, o mundo seja uma grande família, na qual só reina a paz e o amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Obrigada a você que nos acompanhou nesse momento, a rezar o texto da Sagrada Família, e nós estivemos e estaremos sempre reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia, bom dia a todos.